Um fenômeno crescente pode se tornar incontrolável. Defendem o que chamam de liberdade, onde se consideram o intuito e o dever de fingar uma sociedade indefesa. Eles agora decidem quebrar o silêncio. Somos a resposta do que o sistema criou. Faremos o que os cidadãos têm vontade de fazer, mas sempre, sempre, em disposição, o horário de fazer. Por que vocês têm o direito de fazer isso? Quando você, não você, o que você faz é ilegal. O que você responde? Eu posso responder o que eu não tenho que falar. Quando as leis são injustas, é dever dos seus amigos obedecê-las. E quem reage contra elas, não, não, não. A luta continua! Pra que sejamos todos homens iguais! A luta continua! Falhou, falhou e não tem cura. É nóis por nóis, sempre, pela altura. No estilo calça larga, no estilo, no estilo bombeta. Pera aí, só moral, não corretima etiqueta. Não tá louco, desabas, baixo, baixo. A fome, o cor, o mesmo, o mesmo espaço. É o que Deus cria, o homem, o homem aniquila. O nome, o nome da ciência e da tecnologia. Cabral, cabral, filão, então. Daquele jeito, nas ruas e ver com o lucro. Sem respeito, de lupa na cara e no pino. Ti, ti, eu vim pela ração. E não vai ganhar isso, óbvio, se luta é necessário. Tô sempre de estupro. Daão, daão, zão, zão. Cansei de passar, sufoco, nem quiva, quiva. Ele é ouro, já diz o ditado. Não entra, não entra, não é louco. Mas nem percebe o baralho, marcado. É nada, é nada, a maioria finge que não vê. E são outros cavalos, vai lá, lá, de TV. Sou radical, sim, contra os pipoqueiros. Tem vários de chapéu no rap, enche o gelo. Vai, fala que nóis tá atrasado, tem, tem. Tem experiência, na frana, frana, vem, vem. Brasil, país do futebol, naval, naval, são, são. Quero sim, mas a glória é internacional. A Cé segue, o roteiro é sempre o mesmo. A luta, a luta continua, mas consegue passando o veneno. Vamos lá, vamos lá, aqui, não, aqui, não, sim, não, sim. Quem é um vilão? A Cé segue, o roteiro é sempre o mesmo. A luta, a luta continua, mas consegue passando o veneno. Vamos lá, vamos lá, aqui, não, aqui, não, sim, não, sim. Não, só nós, só nós, papel de vilão. A mente, a mente engatilhada está e me diz pra não parar. Moleque, moleque tá quebrado e pá, em nós se espelhar. Infira, 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 infira. Saber levar a vida sem peso na ciência. Dando assa na verdade, espero que você entenda. Ali, ali, natura, céu, resistente na arena. Não tem, só tem, não tem, não tem, não tem, não tem, tu cai mais um, mas sempre o vento. Insisto, insisto, firme, sigo de lance com documentos. Estilo, estilo tipo vim, onde nasceu a batida. O mundo, mundo aderiu, hoje é nóis que tá na ciência. Fisco, risco, grego, grego, quero a meta alcançar. Sou sincero no que digo, mas dá mais gostar. Cuspei, bote, bururu, quer saber se envolver. Legal, 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 dano, dano, panela, panela, por cê ver. Tiração a toda prova, desrespeito a velha escola. É falta, é falta de memória por quem já escreveu a história. E sim, sim, que é o rap, por favor, tenha visão. Minha vida, nossa vida, é um região de sarro. A flor da pele no limite, sobrevivendo ao jogo. Sonha como eu se noci no tio, é coisa de louco, no pulso ainda pulsa. Tá veio o sangue e corre, o rap, o rap é o antídoto pra sua neurose. Todos, todos, os parceiros que estão lá no fundão. Ação, ação, veneno, veneno, ditos, ditos da multidão. Ação, a luta continua a mão, não encorta a pôr da pele, não encorta a sua religião. Quero comigo os leais de coração, amor, amor, que cor, que cor, não, não, ele é emoção. Ação, 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 que o roteiro é o mesmo, a luta continua a mão, mas consegue passando o vermelho. Não há um ar aqui, não há um ar aqui, não sei, não sei, não, 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 não. Ok, ok. A C é a C é que o boqueiro é sempre o mesmo, a luta, 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 a luta. A C é a C é a C é a C é a C